Aproximadamente 3 mil jovens angolanos beneficiaram de residências em projetos habitacionais públicos no país entre 2020 e 2024 via Conselho Nacional da Juventude, CNJ, no quadro da cota de 20% destinados à juventude. A informação foi avançada a Angop este domingo pelo presidente do CNJ, Isaías Calunga, no quadro do Dia da Juventude Angolana, que hoje se assinala. O CNJ vai continuar a reivindicar, junto dos poderes centrais, habitações para a juventude em qualquer projeto habitacional construído pelo Estado. E sempre que existir um projeto habitacional, nós vamos meter lá no nosso nariz. Vamos, para poderem dar a cota da juventude, além da cota que é feita para a venda livre, venda geral, tem que se dar a cota da juventude. Isaías Calunga negou ter critério principal de acesso aos projetos por via do CNJ, a filiação ao partido no poder. Não, não tem, porque, como disse, quem tem que ter essa habitação tem que se encaixar em determinado perfil, tem que ser patriota. E nós não temos nenhum elemento de discriminação aos patriotas que todos os dias pensam em ajudar a que o próximo, a que o angolano, viva bem, viva melhor, viva em segurança, viva em paz. A esses lhes é reservado um estatuto especial e benesses especiais. Dos seres habitacionais, cota da juventude é atribuído a todo cidadão, jovem, patriota, de cabine da Oconene, onde tem um projeto aposentacional constituído com capital público. Não importa se é da JMP lá, se é da Juventude da Unita, se é da Juventude da Casa CE, do PRS, da FENELA, ou de outras organizações dantis, religiosas, esportivas e culturais. Não tem nada a ver. Quanto ao desemprego, Isaías Calunga disse ter noção da real situação do país, mas que o Executivo está a criar políticas para que haja mais emprego. O nível de desemprego é extremamente elevado no senso da juventude, mas temos acompanhado o desdobramento do presidente João Lourenço e do seu Executivo na computação de investimentos, na atração de investimentos e na mobilização do empresariado estrangeiro para virem criar mais oportunidades de emprego para a juventude rangulana. E essas empresas têm vindo todos os dias, estamos recebendo relato de que todos os dias têm empresas da mais alta dimensão a placar em Angola para poderem construir infraestruturas ou estabelecimentos que venham a empregar milhares de jovens. Durante a entrevista, Isaías Calunga falou também do empreendedorismo e considerou excelente o trabalho que o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, INAFOP, tem feito traduzido na promoção de diversos cursos dirigidos a milhares de jovens que se têm lançado no mundo do empreendedorismo.